Agora, pessoal, tem mais moda aqui no nosso programa. Momento de descobrir o que vai fazer a cabeça e também, claro, os pés da mulherada nessa temporada, outono-inverno 2012. Quem já está aqui comigo, ao meu lado, é a Virginia Klan, que é consultora de moda, proprietária ali da loja Impactos Calçados. Mais uma vez, bem-vinda aqui ao nosso programa, Virginia. Ela, inclusive, já está aí, gente, com lenços, bolsas. Antes de falar de calçados, vamos falar dos acessórios, né, Virginia? Estilo estampas étnicas que vieram nas roupas e agora também nos acessórios. Agora, essas são as estampas invernos, né? Com os tons terrosos. Vamos mostrar aqui para o nosso Demian. Olha só que interessante. A estampa é da Vitor Hugo, né? É da Vitor Hugo. É linda essa aqui? Ah, tá, abaixou um pouquinho. Tá certo. Olha só, gente, que bacana. Esse lenço aqui, a gente, inclusive, já mostramos várias amarrações aqui no programa de lenços, como você pode utilizá-los. Agora, essas são as estampas do momento, que a gente pode dizer assim, né? Que mais? Inclusive, a Vitor Hugo vai fazer assim, ó. As estampas do lenço vai estar nas bolsas também. Ah, igual? Sim, é a seda em cima do couro. Ah, então a bolsa é de seda? É, a bolsa é de seda. Que legal. A estrutura toda de couro, mas com a cobertura da seda. Isso acaba sendo uma tendência agora do momento, então. É, fica lindo. Lindo? Inclusive, até no sábado. Hoje eu só tenho essa na loja, mas no sábado nós vamos ter de todas as estampas. Ah, tá. A galera aqui tá querendo mostrar. Bacana, ó, gente. Gente, esse aqui é o estilo de bolsa, que agora vai fazer, então, a cabeça da mulherada, né? A galera vai querer comprar, com certeza, porque é a moda das roupas se transmitindo, indo também para os acessórios. Você trouxe ali uma peça interessante, antes da gente chamar o desfile. Gente, isso aqui vai fazer os pés da mulherada. Tá esgotado, como se diz. São os snakers. Os snakers. São tênis, tá? De salto. Galera, você vai ver muito isso aqui nas ruas, tá? Isso já foi, já é tendência lá fora há um tempo, agora veio aqui para o Brasil e dessa vez pegou, né, Virgínia? Com certeza, pegou. A gente recebeu no mesmo dia, vendemos todos. Sério? Isso aqui é legal usar como? Ah, com shortinho, saia. Com calça, não? Com calça, sim, também, com leg. O salto tem aqui, ó, por exemplo, gente, isso aqui é o salto dele, ó. Essa parte aqui toda é salto. Quem vê acha que é um tênizinho. Quem curte, assim, tênis, é show de bola, né? Olha só, fica um look super despojado. Quem é da moda, fashionista, com certeza, tem que investir. Com certeza, ele vai chegar também com os spikers. Ah, que são as taxinhas. Com aquelas aplicações que são as taxinhas. Vamos chamar a primeira modelo, a Letícia, mostrando aí as novidades em termos de bolsas e calçados. Botas montaria não saem de moda nunca? Nunca, nunca. Inclusive, nesse desfile, a nossa proposta mesmo é mostrar mais as botas, né, como tá chegando o nosso friozinho aí agora. Então, todos os tipos de bota que vai ser... Vai ser usado agora no inverno. No inverno. Essa aí é super confortável, porque além de couro, tem o tecido do lado, né, Virgínia? É, super macia, é tipo uma galocha, que a gente chama, né? Ah, é. As galochas vieram com força total, né? Vieram com força total. É, isso é legal. Virgínia, um detalhe interessante pra gente colocar aqui, as pessoas que têm a panturrilha um pouquinho mais grossa, muitas botas nem entram direito ou talvez não fecham direito. Qual é a largura certa, se a gente poderia dizer, como deveria ficar o tamanho da bota de forma correta, então, na panturrilha da pessoa? Nem muito apertando, nem muito larga? É, ela tem que ter uma folga, até porque se ela for usar uma calça com tecido um pouco mais encorpado, como um jeans, né, então ela tem que... Tipo, mais ou menos como tá aqui no caso da Letícia, não mais largo que isso também. Pode até ficar um pouquinho mais largo também. Pode, não tem problema. Pode. Feio é apertar muito, né? Feio é apertar demais. Nós temos, assim, pra clientes com a panturrilha um pouco mais grossas, botas com elástico atrás. Ah, que legal. Então, ela dá uma... Ela aumenta de acordo com a panturrilha de cada um. Bolsas, mais uma vez, Vitor Hugo, que a gente tá apresentando aí, lindas essas bolsas diferenciadas. É, é o ouro rosê, né? Ah, o rosê, o rosê que veio nos acessórios, agora em bolsa também. Também. Caiu um pouco dourado, né, Vitor Hugo, e lançaram o ouro rosê, que é pro inverno. Ah, interessante. Mas dá pra misturar, digamos assim, a pessoa com o dourado nos acessórios e a bolsa, né? Legal. Bacana, querida. Obrigada, Letícia. Daqui a pouquinho ela vem de novo. Bom, gente, botas diferenciadas. Pode entrar, Cássia, aí, com aquele estilo animal, né? Aqui é o caso dessa bota que ela tá usando. Totalmente sem salto. Totalmente sem salto. No chão. É, no chão. Totalmente rasteira. Imita um couro de cobra, né? Que também tá muito em alta, tanto em bota, em calça, né? Linda. Todos os tipos de tecido, é. Bem diferenciada. Na verdade, a pessoa tem que ter estilo pra usar uma bota como essa. Né, Virgínia? Aí, ela pode usar da mesma forma. Com o vestidinho, como é o caso que ela tá colocando. Com o vestidinho, com uma leg bem colada, né? Na roupa, jogar uma roupa mais lisa e dar o detalhe na bota. É, nada de ousar muito também daí na roupa. Tem que ser uma roupa bem lisa, bem neutra, porque o grande foco, o centro das atenções vai ser realmente o seu calçado, nesse caso aqui, que é a bota. Aqui, a bolsa da Saad, que ela tá segurando aí na mão, ela tem a alça bem curta. Curta, é uma tendência. Essas alças estão vindo assim? Estão vindo. É uma tendência pra pessoa carregar de mão mesmo, né? Ou de mão, ou aqui na mão. Mesmo a bolsa sendo grande. Sendo grande, mas com alça curta. Nada daquele negócio mais de carregar que a roupa. Mais de carregar aqui, é. Ah, que legal, que interessante. A outra que ela tá usando é tipo uma It's Bag, né? Aí é uma bolsa daquela, isso, doutor, né? Isso, que ela vai usar aqui, ela pode usar a transversal. Dá pra usar de várias formas, essa aí é super prática. Ok, Cássia, obrigada. Agora eu chamo mais uma vez a Letícia. Letícia tá com uma bota que eu adoro. Eu adoro o overboot. A overboot são aquelas botas extra longas, que é o caso do lado de lá. É a mesma bota aqui, só que ela botou em duas posições que você pode usar. Ali, no caso, do lado de lá, que você tá vendo, é até o joelho. Ela fica super bacana pra você usar, por exemplo, com legging, né, Virginia? Que alonga com o mesmo short. Uma meia da cor da bota, né? Uma meia preta, né? Também que alonga a perna, né? E tem a pele de coelho ali, que no caso aqui tá virado, a gente não consegue acompanhar muito bem no vídeo, mas ali o detalhe da parte de cima é tudo de pele de coelho, aí você pode dobrar. Dobrar. E ela dobrou bastante, mas ela pode dobrar só um pouquinho, como ela pode deixar mais, ela solta assim. Pode também deixar mais fofinha, mais pra baixo da perna. Essa bota aí tá linda, eu adoro essa bota. Como ela é de camurça, ela é bem maleável, né? Aham, tá linda essa bota. As bolsas, bom, ali na cobra que a gente citou agora é o caso aqui, que também é a alça mais curta. Uma alça mais curta, mas ela até dá pra colocar de ombro, né? Sim, sim, essa é mais fácil, um design diferenciado. É. Linda. A outra bolsa um pouquinho maior, as maxi bolsas, continuam sempre. Continuam, imitando um couro de arraia, né? Hum, então o pessoal que tem aquelas bolsas enormes em casa, nada de aposentar, pode usar. Ah, com certeza. Que bom, bacana. Obrigada, Letícia, mais uma vez. Agora, novamente, a Cássia. Cássia que tá com uma ankle, o ankle boot. Essas também, gente, vieram e reinaram, né? Não saem mais. Ah, isso aí é ótimo, né? É. Botou a botinha e saiu. Pois é, Virgínia, essa aí é o estilinho cowboy. O cowboy, muitas pessoas em editoriais de moda passados falaram, ah, o cowboy talvez não pegue mais tanto e tal. Mas pelo que se vê em vitrines, ele continua aí com aquela força toda que tava nos outros anos. Sim, é que deu uma remodelada, né? Então, o bico já não é mais aquele bico de country, o saltinho também lembra mais o saltinho montaria, né? E o cano sempre curtinho. Gente, muitas taxas. Ali só tem um pouquinho dessas taxas nesse calçado. Mas elas vêm também muito forte, né, Virgínia? Taxa, 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 taxa nos acessórios. Aí a gente tá mostrando que é o caso do calçado. As bolsas, essas duas aí da Saad, também com design diferenciado, que são como, Virgínia? Essa maior que ela tá usando, ela pode usar tanto que mão, assim, né? E ela tem uma alça maior que ela pode tá usando na transversal ou mesmo no ombro, né? E essa outra? Essa a gente indica sempre, a gente vende muito assim pra quem viaja muito, né? Que é aquela bolsa pra... Vai pra tudo, né? Vai pra tudo. Tá certo, querida, mais uma vez. Obrigada, Letícia, com Uncle Boots. Gente, sabe o que é bom? Pode entrar. Pode entrar, Letícia. Sabe o que é bom? A Uncle Boots, que, quer dizer, na verdade, todas as botas agora do inverno, sempre isso, elas não têm aquele salto tão alto. As pessoas, normalmente, o calo fica de lado. É verdade. Né? Nessa época do frio. Só parece mais no verão que são as sandálias, que são saltos mega altos. Aí, no caso da bota, é diferenciado. Ela tá um pouquinho mais aberta, mais larga. Isso também é uma tendência... Isso, pra botinha curta, sim. Ela pode ter um caninho bem larguinho mesmo, assim, sabe? Ficam bem descontraídos. Aqui rolaria usar com jeans, por exemplo? Ah, com certeza. Pode usar. Pode usar. Shortinho, mini saia. É, o mais legal, na verdade, é usar com shortinho, né? Com shortinho, né? É, fica bonito. Fica muito legal. As bolsas super práticas aí que ela tá usando. Com a Sade, né? Essa marrom é da Sade. Novamente, olha só, gente. Alça curta. É, a alça curta, que a gente tava falando agora, a tendência do momento. Aí, com aplicações que imitam meio que as taxas, que também são outra tendência, que a gente passa sempre aqui no Vermais as tendências. E a alça lateral, que sempre é prático. Que essa é uma bolsa prática. Essa não cai nunca de moda. Nunca, nunca, nunca. Letícia, obrigada. Cássia, de novo. Aí, a gente falou das galochas antes, né? Essa aí é uma galocha total. Autêntica. Boa, 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 boa. O pessoal pode investir nessas galochas aí. Já vieram, enfim, no inverno passado, mas agora elas apareceram com mais força, Virginia. É, e assim, a chute, acho que deu um brilho a mais, né? Elas vieram com azul, caramelo, a preta de verniz, misturou cor em cima. Tem a marrom com misturou nude, então várias cores. O verniz, isso eu percebo também até pelos calçados, que eu uso sempre aqui no programa, o verniz veio também com bastante força. Veio com bastante força. Inclusive os escarpãs, né? Tem pinto de verniz, preto de verniz. Outro detalhe, bom, agora eu vou sair dela, Jair, vou pedir pra ir um pouquinho pra mim, pro meu calçado. Olha só, gente, o meu. Ele é assim, cheio do brilho, né? Cheio de brilho. O glitter, enfim, o brilho em si, nos calçados, também a gente pegou muito. Muito forte. Né? Em vários calçados tem. No dourado, no vermelho, enfim, todas as tonalidades aí agora da estação vieram também com um brilho. E esse brilho é só pra noite, Virginia? Não, pode usar durante o dia também. A proposta é, temos calçados tanto alto pra usar à noite, mas como tem uma rasteirinha toda de glitter pra usar durante o dia. Virginia, a gente passou aqui algumas opções de presentes pro Dia das Mães, né? Dia das Mães, é. O pessoal pode, então, aproveitar filhos, maridos. Lêncio, tênis, bolsa, uma sabatia, carteira, né? E é assim, aquela pessoa que tá um pouquinho indecisa, tem que aproveitar, tem que passar mesmo, porque daí tem ali as consultoras de modas, vendedoras que vão saber, orientar da melhor forma. Com certeza. Vou passar, então, pessoal, os contatos da Impactos Calçados, que fica aqui em Blumenau, no Shopping Neumart. O telefone é o 3322-0167. 3322-0167. É no segundo piso ali, né? É, acho que é o primeiro piso ali. É, o pessoal chegando ali no térreo, sobe ali, eles se citam como o primeiro, mas é o segundo ali, é pertinho da M-Officer. É, em frente a M-Officer. Perfeito. E tem também loja em Pissarras, na rua Nereu Ramos, 699, o telefone é 3345-0205. E o Facebook, também, pra você ficar sabendo mais novidades, né? Do que que chegam, enfim, toda semana chegam novidades ali na loja. É Impactos Blumenau. Esse é um endereço pra você aí de casa que tem essa rede social, o Facebook. Inclusive, nós estamos com uma promoção no Facebook. Ah, que bom. Quem curtir a nossa página concorre a um calçado. Ah, que legal. É só ir lá e curtir. Só ir lá e curtir. Opção de curtir. Bacana. Virginia, bacana. Obrigada aí, excelentes opções que a gente passou aí, pessoal, também, na compra do Dia das Mães. Na compra do Dia das Mães, com certeza. Tá certo, querida. Obrigada, tá?